A obra, gente, do Hospital Regional de Juiz de Fora é alvo de casos reincidentes de furtos. O prédio inacabado apareceu repetidas vezes nos registros de ocorrências feitos pela Polícia Militar. A retomada da construção caberia tanto à Prefeitura de Juiz de Fora quanto ao Governo do Estado. Vamos entender essa história ali e recapitular, gente, alguma dessas cenas lamentáveis ali de dano ao patrimônio público e também furto comigo aqui na tela do alerta. A obra do Hospital Regional de Juiz de Fora está parada desde 2017. O prédio onde a unidade hospitalar deveria funcionar fica no bairro São Dimas. Apesar de estar cercado e com a entrada bloqueada, o local aparece repetidas vezes nos registros de ocorrências da Polícia Militar. Do dia 1º de janeiro do ano passado até o dia 2 de fevereiro deste ano, a PM registrou oito ocorrências de furtos e danos ao patrimônio no endereço da construção. O número é considerado significativo para o mesmo local. A gente realiza patrulhamento preventivo, abordagem a pessoas suspeitas, atendimento de denúncias. Inclusive, as últimas prisões foram oriundas de denúncias feitas diretamente no 190. Nós mostramos no Alterosa Alerta dois casos que foram registrados em menos de um mês. Um deles aconteceu no dia 18 de janeiro deste ano. Uma placa condensadora de cobre foi furtada no local. Duas semanas depois, um homem foi preso quando furtava tubulações de cobre dos aquecedores do hospital. A Polícia Militar tem registro de 77 ações preventivas no entorno da obra. Seja no atendimento de denúncias, como em ações já direcionadas para o local, por intermédio do comando geral da instituição, que determinou que fossem feitas há mais de um ano ações no local e que a gente vem fazendo, conforme visto nas últimas prisões realizadas pela Polícia Militar. Segundo o Conselho Municipal de Saúde, o fato de a obra estar parada é prejudicial não apenas por questões de segurança. De acordo com o órgão de fiscalização, caso estivesse funcionando, o hospital atenderia pelo menos 94 municípios da região. Ele é um hospital da macro região. São 94 municípios que serão atendidos assim que ele estiver pronto. É um hospital de emergência. Ele foi pensado na emergência, na urgência. Isso com certeza mudaria até a nossa formatação da nossa rede de atenção à saúde na urgência e emergência. Então, esse é um hospital primordial. O modelo assistencial dele, a princípio, está definido como emergência. Você imagina um hospital dessa complexidade, dessa magnitude, atendendo a nossa macro região. E com a entrada desse hospital em funcionamento, com certeza você desafoga os demais hospitais e aí você pode priorizar, inclusive, procedimentos eletivos de alta complexidade que nós sabemos que tem uma fila imensa e que a gente não dá conta de resolver isso. A Prefeitura de Juiz de Fora informou em nota que busca soluções para a questão dos furtos recorrentes e que a construção do hospital é responsabilidade do governo do Estado de Minas Gerais. Por outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a paralisação das obras aconteceu na gestão do governo anterior, sob justificativa de falta de verbas e que a retomada das atividades na construção é uma das pautas prioritárias do governo. Quanto à segurança, a Secretaria informou que a responsabilidade é do município. O equipamento também vem num processo de responsabilidade do Estado. Então, construir, equipar o Estado. Aí você toca num ponto importante, que é por isso que o Conselho ainda não tomou uma posição de quem será a responsabilidade pela gestão de recursos humanos. O que a gente não discutiu ainda enquanto Conselho é como se dará essa responsabilidade pelos recursos humanos. Ou seja, você não faz esse hospital funcionar se você não tiver recursos humanos, se você não tiver insumos. que o Conselho não concorda que o município de fora seja o responsável por arcar com toda essa despesa de manutenção, de custeio e de funcionamento do hospital. De acordo com a Polícia Militar, o trabalho preventivo no local continua e o apoio da população é fundamental. Qualquer cidadão que verificar qualquer indivíduo em atitude suspeita, seja neste local ou qualquer outro local da cidade, deve sim ligar para o 190, repassar a situação, que será empenhada uma viatura para o local para poder averiguar se de fato é um criminoso ou alguém com alguma intenção, uma má intenção no local. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.